Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou trazendo aqui esse trabalho aí, dessa saia. Aqui eu já coloquei elástico, já botei forro, aqui essa saia eu fiz tirando a medida do quadril. Vamos lá fazer? Aqui são os materiais que nós vamos estar utilizando. A linha estilo do número 7625. Essa aqui é 1325, porque a cabelera não está focando bem. 1325. A agulha, vou usar a 1,25, uma treina e a tesoura. Aqui vou fazer 11 correntinhas. 1,25, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Na segunda correntinha faço 1 ponto baixo. E vou fazer 1 ponto baixo em cada correntinha, ficando com 10 pontos baixos. 1,25, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito baixo queda. 1,25, uma, duas, quatro, cinco, seis, sete, oito. 3,6, sete, oito,ins kinder, oito, seis, sete, oito, capítulo, sicou, cheguei, queivoinha, queivoinha, queivoinha. 1,2,4, aí foi, ciminриna, queivoinha. 3,11, xofficpiária. 2,8, xo skinny, como tem 15, manos em cadarik. 2,8, uma, duas, é tudo. Aqui já fiz dez pontos baixos, vou fazer uma correntinha, viro e vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto baixo de base e faço um ponto baixo sobre ponto baixo e faço um ponto baixo e vou para a terceira carreira de ponto baixo faço uma correntinha, viro e no primeiro ponto baixo faço um ponto baixo e vou fazendo um ponto baixo em cima de ponto alto ou em cima, desculpa, fazer ponto baixo em cima de ponto baixo e vou fazer um ponto baixo quando o meu tiver maior eu volto e assim vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo e sempre deixando dez pontos baixos em cada carreira já deixei o meu aqui maior e o meu ficou com dois e meio de largura essa aqui eu fiz com quarenta de largura que é a medida do quadril esse aqui que eu estou fazendo é só uma amostra aqui eu vou fechar e aqui eu vou pegar na correntinha que eu fiz lá no início a primeira correntinha e vou pegar aqui e puxo aí vou pegar na segunda correntinha e pego aqui no segundo ponto baixo e faço um ponto deslizante e pego aqui na terceira correntinha e pego no terceiro ponto baixo e faço um ponto deslizante que é o ponto baixíssimo e faço um ponto baixo 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 Cheguei aqui no final. Fazer um ponto baixo, uma correntinha, quer dizer, fazer uma correntinha e vou aqui para a primeira carreira de ponto baixo. Aqui na primeira carreira de ponto baixo, faço um ponto baixíssimo e vou fazer três correntinhas. E aqui na mesma carreira, aqui onde eu coloquei, onde eu fiz a primeira carreira, no mesmo lugar vou fazer três pontos altos. Fiquei com quatro. Vou contar cinco carreiras de ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Na quinta, eu faço um ponto baixo e vou fazer três correntinhas. E aqui no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, vou fazer mais três pontos altos aqui dentro. E fiquei com quatro. E aqui no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, vou fazer mais três pontos altos aqui dentro. E aqui no quinto, na quinta carreira de ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer um ponto baixo. E faço três correntinhas. E faço três correntinhas. No mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, vou fazer mais três pontos altos. E fiquei com quatro pontos altos. Aí vou pegar na quinta carreira de ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer assim por toda a carreira até chegar aqui. Cheguei aqui no final da minha carreira. Olha como ficou. E eu vou pegar aqui onde eu fiz os pontos altos. E faço um ponto baixo. E faço um ponto baixíssimo. E eu levanto aqui o meu ponto. E pego aqui dentro do meu primeiro ponto alto. Eu deixei esse aqui na altura do ponto alto. Aí vou fazer um ponto baixíssimo. Aí vou fazer uma, duas, três correntinhas, viro e vou pegar dentro do primeiro ponto alto e vou fazer três pontos altos. E vou ficar com quatro pontos altos aqui dentro. Aqui eu fiz dentro do primeiro ponto alto que foi as três correntinhas. Aí vou pegar aqui dentro desse primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Aí vou fazer três correntinhas. E aqui dentro vou fazer mais três pontos altos. E aqui dentro do outro ponto alto vou fazer um ponto baixíssimo. E vou subir três correntinhas. E faço três pontos altos. E eu vou fazendo assim por toda essa carreira. Até chegar no final. Até dar a volta. Em cada ponto alto aqui, ó. Vou deixando com quatro pontos altos. Contando com as três correntinhas. Aqui, cheguei no final da segunda carreira. Vou pegar aqui e fazer um ponto baixíssimo. Vou altear essa argolinha aqui. E vou pegar aqui no primeiro ponto alto e vou deixar a argolinha na mesma altura. E faço um ponto baixíssimo. E vou fazer um, dois, três correntinhas. E fazer mais três pontos altos aqui dentro. Que é o primeiro ponto alto. Eu fiquei com quatro. Aí pego aqui. Faço um ponto baixíssimo. E faço um ponto baixíssimo. E vai ficando assim, pessoal. Aí aqui, na parte amarela, eu fiz 41 carreiras. Cada carreirinha dessa, são 41 carreiras aqui, nessa parte. Nessa parte aqui, são 2 carreiras. Essa aqui, 6 carreiras. Essa, 6. E aqui, 6. Aqui, 2. E aqui, 6. A largura ficou 40 cm. E o comprimento ficou 44. Aqui, eu vou cortar. Cortar. E aqui, 6. E aqui, 6. E aqui, 6. E aqui, 6. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Faço 3 correntinhas aqui dentro. Esse fio aqui amarelo é esse aqui, porque eu vou fazer já tentando esconder ele. Fiz aqui 4 pontos altos. E vou pegar aqui. Ok? 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 Não só para ver se inscreva no canal e o canar com o canal aqui. Esse vídeo cura do vídeo aqui. Tchau.